Agora sobre União Europeia, que confirmou a construção da usina de hidrogênio verde no Piauí, um dos maiores investimentos no mundo na área de energia limpa. O anúncio foi feito ontem pela presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, que confirmou esse apoio da União Europeia para a construção da usina de hidrogênio verde em Parnaíba, no litoral do Piauí. O anúncio foi feito por vídeo durante a participação de Ursula na Semana Europeia do Hidrogênio, que teve a participação do governador piauiense Rafael Fonteles. O evento é realizado em Bruxelas e é considerado o mais importante do mundo quando o tema é hidrogênio verde. O governador, que falou nas redes sociais sobre a importância desses investimentos, que vai atrair não só grandes empresas para a região do litoral do Piauí, com base ali na ZPE, na zona de processamento e exportação, mas também vai trazer desenvolvimento e, claro, geração de emprego e renda para os piauienses. A usina faz parte de um plano de investimento global de 2 bilhões de euros que a União Europeia fará na cadeia de hidrogênio no Brasil. Este novo parque de energia vai ter uma produção instalada de 10 gigawatts de hidrogênio limpo, além também da produção de amônia. Então, boas notícias que chegam para o Piauí. Então, vamos lá.